E olha, o meu colega João Pedro Couto Dias conversou com o presidente da Embrapa Cerrados, Altair Machado, e falaram sobre um assunto bastante interessante, a utilização de transgênicos e híbridos para melhorar a rentabilidade da produção agrícola, é a entrevista que você acompanha agora. Doutor Altair, hoje se fala muito em materiais transgênicos, variedades, híbridos, isso pesa muito no custo de produção. Como é que você vê hoje a situação no Brasil de resgatar esses materiais que foram usados em todas as culturas, só esse soja, milho e tal, mas são materiais mais resistentes que talvez nesse modelo de agricultura seriam mais rentáveis ao produtor? Eu acho que a reconstrução de um novo modelo de agricultura, ela passa pela reconstrução genética e essa reconstrução genética, ela é muito baseada na recuperação dessas variedades locais, tradicionais, criolas, e fazer um processo de melhoramento ou mesmo de reconstrução dessas variedades, para que ela se adapte à realidade do agricultor, seja ele um cultivo mais sustentável, buscando agricultura biológica, mas que se adapte a esses sistemas e esses sistemas que provoquem um custo de produção mais baixo e que tem um respeito maior com o meio ambiente. E essas variedades locais, elas são fundamentais porque elas são uma fonte genética de tolerância, de resistência e que pode ser incrementada a produtividade dela, trazendo um lucro para o agricultor, talvez até maior do que essas tecnologias que exigem muitos insumos e o custo de produção está muito elevado, além de agredir muito o meio ambiente. Doutor, vamos pegar um exemplo prático, alguma cultura que seja do dia a dia do produtor brasileiro, ou seja, feijão, arroz, qual seria o modelo que seria implantado para recuperar esse material? Bom, o ideal com uma reconstrução genética desses materiais é você buscar essas fontes, seja ou nos bancos de hemoplasma da Embrapa, ou mesmo com os agricultores que já vêm cultivando essas variedades, às vezes até há mais de 100 anos. E esses materiais, eles já adquiriram um sistema de adaptação aos estresses abióticos, até mesmo os bióticos, muito elevado. Então, você pode recuperar esses materiais. Agora, todo o processo de reconstrução genética, ela tem que passar pelos ensaios de avaliação de competição de cultivares para poder identificar esses materiais, ver quais que se adaptam melhor e ver quais são os defeitos que eles têm, para depois você reconstruir esses materiais, tornando ele mais competitivo e mais produtivo. Nós estamos aqui discutindo uma agricultura sustentável, com o uso de remineralizadores, com os fosfatos naturais, ou seja, esse material, teoricamente, daria uma resposta melhor nessas condições. É, com certeza, porque, por exemplo, no caso das variedades, elas apresentam variabilidade genética, no caso do milho. E essa variabilidade genética, ela tem uma plasticidade de adaptação maior em relação a esses estresses abióticos. Mas tem um outro ponto que tem que ser considerado. Tanto as questões de uma agricultura mais biológica, agricultura orgânica, ou as condições de estresse abiótico, tem que olhar como que estão as formas de nitrogênio no solo. Você está predominando amônia ou nitrato, porque a agricultura convencional, onde você tem os elementos todos prontos, com irrigação e sem efeitos ambientais, o nitrogênio está na forma de nitrato. E essa diferença de amônio e nitrato é fundamental na escolha do germoplasma numa agricultura biológica, onde você está usando rochas, fosfatos naturais e outros elementos biológicos que aumentam os micro-organismos, ele favorece a presença do nitrogênio na forma de amônia. Aí essas variedades são adaptadas na absorção da amônia, em função dos seus processos enzimáticos. Na sua experiência, então hoje o Brasil está vivendo uma mudança, uma mudança de paradigmas, a presença de produtores aqui nesse evento em grande número, na sua opinião também já é um sintoma claro disso? É um sintoma claro que nós temos que mudar. É um sintoma claro que alguma coisa não está indo bem em função de um custo muito alto na produção dos agricultores. E um novo modelo tem que ser pensado para diminuir esses custos de produção sem abrir mão da produtividade e da lucratividade do agricultor. Muito obrigado, Tói. Essa é uma mensagem clara ao senhor e à senhora que estão nos assistindo. Nós temos que repensar esse modelo que se investe tanto e muitas vezes não sobra quase nada. Muito obrigado, Tói. Obrigado.